Bom dia pessoal, hoje estou aqui para falar para vocês sobre um assunto que acabou me chateando muito que foi a compra de um drone sempre que vocês abrem aí sobre drone aí no YouTube vai aparecer uma loja aí chamada Baratinho que é a Brasil Drones o que acontece, eu acabei entrando em um golpe aí nessa loja, certo? eu fui, fiz uma aquisição de um drone que na foto tinha lá o drone Oregon no valor de 350 reais e olha o que veio galera, vou mostrar aqui a vocês olha o drone que veio, não durou nem um dia na minha mão a hélice já não presta esse drone é bem chulento mesmo que é aquele drone que é 100 reais na Shopee foi esse drone aqui que veio na loja Brasil Drones então vocês que verem o anúncio aí da Brasil Drones não caia nesse golpe, valeu? vai estar a foto de um drone muito bom lá e eles vão mandar esse drone aí para vocês certo? entrei em contato com eles por e-mail me responderam, perguntaram se o drone estava funcionando falei que estava, mas não era o drone que eu pedi e aí até hoje eles não falaram mais nada comigo e aí eu fiquei no prejuízo acabei até comprando outro drone aí que é o KF-102 vou estar mostrando aí a vocês em outro vídeo, valeu? não caia no golpe, tamo junto outra coisa, se alguém já caiu nesse golpe manda aí nos comentários, valeu? para estar ajudando a galera a não cair nisso aí também então